E aí pessoal, Thiago Marcon, Alcarismo Sereno para mais um teste com vocês hoje É meio que uma continuação do teste anterior, que eu fiz o teste de cloro Quem não viu, depois dê uma olhadinha no canal aí Que tem lá na playlist de testes, ou nos vídeos enviados, upload de vídeos Vocês vão ver sobre o lab com cloro teste, foi bem legal E hoje eu quero fazer alguns testes, viajar um pouco aqui Para ver o efeito do prime no cloro E para isso, eu vou, essa água aí, é uma água normal, né? Água da torneira Estou colocando uma gota de cloro, de água sanitária, né? De cloro, ó Uma gotinha para cada 5ml aí, é muito Isso é muito pra caramba, geralmente o pessoal coloca uma gota para cada litro Para tratar a água, enfim E agora, no primeiro potinho, eu vou colocar o teste de cloro Óbvio que... mas sem muita base, né? Não vou colocar as três gotas, ó, uma gota só É óbvio que ele vai verificar que tem o cloro Porque eu já botei E no segundo potinho, eu não vou colocar o teste ainda Eu vou colocar direto o prime Para quê? Para dar tempo de ele expulsar o cloro Né? Para ele expulsar o cloro Provavelmente nesse cloro que a gente compra água sanitária Deve ter cloro e cloramina também Então, imagino que deva ter, na cloramina, né? É uma molécula de cloro e uma de amônia Então, o que o prime costuma fazer? Ele costuma evaporar Ele costuma, né? Expulsar do sistema o cloro Ele separa o cloro da amônia E ele captura a molécula de amônia E essa molécula de amônia pode ser utilizada Ó, tô colocando o prime Só no segundo potinho, da direita E essa molécula de amônia que ele captura Fica disponível para as bactérias Do círculo de nitrogênio Para as plantas Por que for no aquário Só não prejudica mais os peixes Não prejudica mais a água Perde a capacidade de acidificar a água, por exemplo Ou de fazer mal para os peixes É, meio que aglutina, né? Esse teste é meio viajado Mas, visualmente, ele é bem legal Porque dá para entender o que é esse aglutinar de moléculas Vocês vão dar uma olhadinha Vamos esperar agora passar os minutos para fazer o efeito Bora lá? De volta aqui Lembrando que esses 10 segundos Na realidade foram 2 minutos Tá ok? Só para vocês terem essa noção E já deu tempo, então, do prime agindo O potinho 2 O potinho da direita, né? Só para a gente ver a diferença De quando a gente usa o prime, né? Ó, vamos colocar agora o teste Para a gente poder enxergar o que está acontecendo Ó, vejo que ficou meio, ó Amarelado E aí a gente mexe Ficou bem laranjado Assim, né? Minha ideia Minha viagem aqui, tá? Viagem Quem tem aquário E já viu algum aquário Pelo menos com muito amônio Vê que a água fica meio amarelada Meio laranjada, né? Minha viagem aqui Que a gente está conseguindo ver agora A super concentração de amônia E o cloro já Já precipitou No primeiro potinho A gente não colocou o prime ainda A gente só está enxergando O teste Meio que mostrando, né? O A cloramina O cloro E a amônia ali, né? Agora estou colocando mais prime ainda Se você puder olhar Dar um zoom Ou olhar bem de pertinho Você vai ver que Bolinhas bem pequenininhas Estão se formando Eu vou mesmo dar o zoom pra você Pronto Acho que assim fica melhor Da gente ver, né? Vejam que da direita Bolhas muito, né? Bolinhas muito pequenininhas Se formaram Além da cor alaranjada O que é isso? Na minha viagem aqui, tá? É um prime Capturando Aglutinando Essas moléculas Impedindo que faça mal Para os peixes Impedindo que Estraiga o pH da água Impedindo que vire Nitrito e nitrato Sai Sai Do ciclo de nitrogênio Alivia a filtragem E ao mesmo tempo Continua disponível Para as bactérias Do ciclo de nitrogênio Para as plantas também Muito legal, né? Que a gente fica nessa viagem Ah O prime Ele acaba com O cloro Cloramina E também Ele captura Amorinitrito e nitrato Mas como que ele faz isso? Claro que a gente não está enxergando A molécula em si Mas a gente está enxergando Uma aglutinação dela, né? Ficou um pouquinho mais fácil Dessas substâncias Serem enxergadas assim É meio viajado aqui Mas eu achei bem Bem interessante Compartilhar com vocês Não sei por que Que deu essa vontade De fazer esse teste aí E... Aí resolvi filmar, né? Agora coloquei um monte de prime ali Vê quanto mais prime eu coloco Mais pequenininhas As partículas vão ficando Mais elas vão se dividindo Que é isso que o produto promete fazer Quebrar as moléculas, né? Quebrar moléculas Quebrar a junção da... No caso da cloramina, né? Do cloro com a amônia Quebrar a amônia Capturar... Quebrar a amônia não, né? Capturar essa amônia Facilitar a captura dela Pelos temas de filtragem Absorção de plantas E dificultar Que faça mal para os peixes Ou que modifique os parâmetros Do aquário Pô, legal demais Viajar nesses sets assim Agora eu vou colocar finalmente O prime da esquerda aqui Não tinha ainda Olha o efeito que vai ter Olha o efeito que vai ter É muito legal É muito legal Estou olhando bem devagarinho, ó Olha como quebra E vai quebrando, ó E vai quebrando E vai quebrando mais Né? Aquela aglutinação Que estava muito forte Que era o teste, né? Que provavelmente deve ter A química do teste Deve ter Aglutinado um pouco Dos elementos E mostrado pra nós Porque a ideia é essa, né? Coloração Agora o prime vai quebrando isso, ó Vai quebrando Porque o foco dele ali Tá sendo Cloro e cloramina Muito legal, né, pessoal? Dá uma agitadinha E agora realmente fica Se fosse no... É que isso aí tem Muita, muita, muita amônia Muito cloro cloro Muita cloramina, né? Uma gota pra isso aí Nossa, é um absurdo De muito Vocês derramaram Um pote inteiro De água sanitária No aquário de vocês É inimaginável Mas eu quis colocar Assim, dessa forma Pra gente conseguir visualizar Olha que bacana, ó É assim que o prime Funciona dentro Do nosso aquário, pessoal É dessa forma Que ele funciona O ideal é que não dose Dentro do aquário Mas quando a gente Dosa no aquário Com a intenção De quebrar amônia Nitrita, nitrato Facilitar a filtragem Uma emergência, assim, né? Quando acontece a necessidade De numa emergência A gente baixar esses parâmetros É isso que ele tá fazendo Quando a gente coloca Num recipiente Pra água de descanso Pra poder Repor a água de evaporação Do aquário Ou numa TPA É isso que o C.A.K.M. Prime faz Né? Ele expulsa o cloro E ele captura as moléculas De amônia, nitrita e nitrato Ficando Biodisponíveis O que for Que no sistema Se utilize dela Eu só consigo pensar Nas bactérias Do ciclo do nitrogênio Bactérias do ciclo do azoto, né? E nas plantinhas Ó, colocando mais prime agora Fiquei louco E quanto mais eu coloco Mais ultra pequenininho Então Vejam que Super dosar Não adianta É legal pra visualizar Caramba, que bacana Que ficou Parece que tá limpando Se eu colocasse mais Talvez vai ficar transparente Mesmo que tenha Super dose De água sanitária Dá até pra pensar isso Mas também dá pra pensar Se ficar pequenininho Pequenininho demais Aí talvez fique difícil Pra bactérias Do ciclo do nitrogênio Absorver Pra plantas absorver Né? Se quebrar 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 Essas reações Mas entendendo Mais ou menos Como o produto funciona E entendendo O que eu coloquei Aí O que eu misturei Pra mim A ideia é essa daí Realmente A gente pode enxergar Mais ou menos A grosso modo Como que é Essa captura Desses elementos Que são tão Nocivos Pro nosso sistema Então é isso pessoal Obrigado por ficar até aqui E nos vemos No próximo vídeo Um grande abraço a todos Até mais E nos vemos